A prisão de Lula atinge o cerne da cidadania, do Estado de Direito e da verdadeira justiça no Brasil. Por ter esse entendimento, um grupo de 14 brasileiros, entre os quais Chico Buarque, Raduan Nassar, Dalmo Dallari, Sebastião Salgado, Bresser Pereira e Marilena Chaui, estão divulgando o documento Justiça para Lula, Paz para o Brasil. No documento, os autores dizem que é seu dever chamar a atenção da sociedade brasileira e da comunidade internacional para a grande injustiça que vem sendo cometida contra o ex-presidente Lula. Acrescentam que sua intenção é denunciar os abusos e ilegalidades de um processo cruel, conduzido com parcialidade e objetivos políticos, e concluem que está nas mãos do Supremo corrigir esse erro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto! Pronto!